Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estarmos juntos. Que Deus te abençoe. Dia 11 de maio. Quero meditar com você João, capítulo 12, versículos de 44 a 50. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz. Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo que aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem seu juiz. A palavra que eu falei, o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo. Mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo, eu digo conforme o meu Pai falou. Palavra da salvação. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus veio ao mundo como luz, para nos tirar das trevas. Jesus é a luz do mundo. Veja, para nos tirar das trevas, estávamos nas trevas. Quando a Bíblia diz, para que o mundo não permaneça nas trevas, é porque estávamos. Sem Jesus, nós estamos nas trevas. Então, Ele veio ao mundo para nos tirar dessas trevas. Porque quando a luz chega, as trevas vão embora. Jesus é luz. Se alguém ouvir minhas palavras, e aqui é algo muito sério. Porque fala, se alguém ouvir as minhas palavras. E eu tenho certeza que você ouve a palavra de Deus. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar. Opa! Então, pode ser que alguém escute a palavra e não observe? Sim. Igual quando você, papai e mamãe, corrige teu filho e parece que ele não... Ele ouve você, mas ele não observa o que você falou. Ele te desobedece. Às vezes ouvimos, mas não obedecemos. Assim com a palavra de Deus. Só que aí Jesus está dizendo, eu não julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Jesus está dizendo, eu não vou julgar você. Mas preste atenção. Ouvir e não observar. Isso é algo muito sério. Ouvir e não observar. Ele está dizendo que as suas palavras são para a salvação. Portanto, ouvir a palavra e não observar a palavra é um risco. Porque se a palavra dele é palavra de salvação, ouvir e não observar pode trazer para você condenação? Filho e filha, preste atenção. O que significa ouvir a palavra e não observar? Por exemplo, você ouve a Bíblia dizer que você tem que perdoar. Aí você não quer perdoar. Ah, não quero perdoar. Esse fulano não merece o meu perdão. Então, você ouviu a palavra, mas não observou a palavra. Ah, eu ouvi a palavra que eu não posso julgar as pessoas. Aí você julga as pessoas. Então, você ouve a palavra, mas não observa a palavra. Você ouviu a palavra que diz que casamento é uma vez só. E que aquela pessoa que casou uma vez e se une com outra pessoa está em adultério. Jesus fala isso em Mateus 19. E aí você já está nesse adultério. Você ouviu a palavra, mas não observou a palavra. A Bíblia diz para você amar os seus inimigos. E aí você não consegue fazer bem aos seus inimigos. Você odeia seus inimigos. Então, você ouviu a palavra, mas não colocou em prática a palavra. Veja, eu podia aqui ficar falando um monte de coisa. Não basta ouvir a palavra, é preciso colocá-la em prática. Veja, quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Olha como isso é sério. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Se vós não perdoardes uns aos outros a vossas ofensas, meu pai também não perdoará vocês. Então, ou seja, imagina você no último dia, no dia do julgamento, Deus olhar para você e falar. Você não vai ser perdoado. Mas por quê? Porque você não perdoou. Porque a minha palavra disse para você perdoar, mas você ouviu a palavra e não colocou em prática. Esta palavra vai julgar você. Meu irmão, olha o poder dessa palavra. Essa palavra é poderosa. Esta palavra vai julgar o mundo. Então, como é que vai acontecer o julgamento? O julgamento será assim. Eu serei colocado diante da palavra. E eu tenho que saber se eu quis obedecer a palavra ou não. Deus vai ver se eu observei a palavra ou não. É ela que vai me julgar. Por isso que todo o tempo você é convidado, a gente fala para você ouvir, praticar a palavra de Deus, meditar e praticar a palavra de Deus. É por isso que estamos aqui todos os dias, lendo, meditando. Porque este livro é o que vai nos salvar as palavras, as palavras de vida eterna. Aqui não são palavras de homem, aqui é palavra de Deus, minha gente. Rejeitar Cristo, não aceitar palavras de Cristo é perigoso. Essa palavra vai me julgar. Então, não é Jesus que vai te julgar. Não sou eu quem te julgo. É a palavra. Se ela pediu para você perdoar, se você não quiser perdoar, um dia você vai ser julgado por causa disso. Ela que pediu para você viver a castidade, se você não quiser viver a castidade, ela vai te julgar. Você está entendendo? Então, como é que tem que ser a sua vida? É simples. Ouvir e praticar a palavra. Não ser um mero espectador. Não ser um mero ouvinte. Não, é simples. Deixar Deus ser luz na tua vida. Se Deus está pedindo em sua palavra para eu perdoar, eu vou perdoar. Se Deus está pedindo para eu sair do adultério, eu vou sair. Se Deus está pedindo para amar meus inimigos, eu vou amar. Se Deus está pedindo para fazer, eu vou fazer. Se a palavra está pedindo, eu vou fazer. Pronto, você vai ser salvo. A palavra de Deus vai salvar a sua vida. A não observância da palavra de Deus vai condenar você. É uma palavra forte. É uma palavra de vida eterna. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.